É o Véveto, tem ideia pra dar não porra Jefe o bobinho, do jeito que elas gostam É o Téle, na tua mente não esquece Hoje tem revoada, convoca as putiane Na pista ela se solta, quer dar pros traficantes Me avistou num baile, ficou cheia de maldade Quer sarra no ladrão, gostou do sexo selvagem Me procura o baile todo, ela sempre chega na hora Quando dá meia noite, geral pra tomar louca Pega o bonde da coruja, que eu sei que tu quer piroca Que isso, novinha, tu quer? Tu quer piroca, piroca, piroca Tu quer piroca, piroca, piroca Tu quer piroca, piroca, piroca Não brinca com o TG, não brinca com o Pichote Que ele te deixa torta, ai caralho, ai caralho Tu quer piroca, piroca, piroca Tu quer piroca, piroca, piroca Piroco que é piroca, piroca, piroca Piroco que é piroca, 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 piroca Ah, Bruno no beat Qualidade e competência Não aceite imitações Ginaldo, exclusivo Mandando a cidade Hoje tem revoada, convoca as putiane Na pista ela se solta, quer dar pros traficantes Me avistou num baile, ficou cheia de maldade Quer sarra no ladrão, gostou do sexo selvagem Te procuro o baile todo Ela sempre chega na hora Quando dá meia noite, geral batalma louca Pega o bonde da coruja, que eu sei que tu quer piroca Que isso na vinheta o que? Tu quer piroca, piroca, piroca 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 Não brinca com o DG, não brinca com o Pixote Que ele te deixa torta, ai caralho, ai caralho Tu quer piroca, piroca, piroca Tu quer piroca, piroca, piroca Tu quer piroca, piroca, piroca Tu quer piroca, 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 piroca E aí GS, só lança hit, hein? Qualidade e competência Não aceite imitações Ginaldo, exclusivo O Japonesim O brinquinho que tu viaja O estrelha chegou Ahá É mais um ano de um jovem Não tem jeito Toda, toda patricinha com seu vestidinho rosa Botou silicone e agora tá mais gostosa Tem barbe safadinha, ela senta e rebora Vem sua barbezinha sentando com a minha tropa Vem, pra vizinha Vem, pra vizinha Deix andar todas as bravas Vem, pra vizinha Vem, pra vizinha Vem fazendo aquela cena Suor da estrelha safada Não aparece nem cinema Aguindo a regoca,otes, vestidinho rosa Joga bunda pra tropa Só as trem barbe gostosa Aguindo a regoca,otes, vestidinho rosa Tá caminhão rosa, vem Solo as trem barbe gostosa Vem, pra vizinha Coice, vestidinho rosa Não pega ananteta, 코로나, please É que ela recorda com esse vestido de horror Vem da vizinha, vem fazendo aquela cena Sua versão tapada não aparece em banca Vem da vizinha, vem fazendo aquela cena Vem, vem da vizinha Chama toda a nas Emmett É o John Johnmichau Não aceito imitações Ginaldo exclusivo Mãozão da Cidade Agora todas as peças se deixaram Toda, toda patricinha com seu vestidinho rosa Botou silicone e agora tá mais gostosa Trem barba e safadinha, ela senta e rebola Vem sua babizinha, sentando com a minha tropa Babizinha, vem babizinha Vem babizinha, chama todas as bravas Vem babizinha, vem fazendo aquela cena Sua dessa safada não aparece nem de tema Aqui ela rebola, vê esse vestido rosa Joga a puta pra tropa, só as trem barba e gostosa Joga a puta pra tropa, só as trem barba e gostosa Joga a puta pra tropa, vem babizinha Vem babizinha, vem babizinha Vem babizinha, vem fazendo aquela cena Sua dessa safada não aparece nem de tema Vem babizinha, vem fazendo aquela cena Vem babizinha, chama todas as bravas Vem, 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 vem Que é o John Jones, porra Ah, agora o DG E é mais uma do John Jones Não tem jeito Agora todas as festas se fecharam A CIDADE NO BRASIL 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 Nessa espiral Será que a verdade é o gosto mais do que ela sabe Ela vem por cima, ela abre as pernas no espaguete Valdinasta Medalha de ouro na Olimpíada da Senna Só de 100ml no peito Escria a brosta de parteira da manhã Quando sabe que com certeza Não se sente me passou Ginaldo, exclusivo Mandando a saudade Ela gosta de loucura Luanubit, você me quer Eu sou toda sua Luanubit Eu amo, eu amo Tô no meu canto observando essa safada Quer usufruir, mas comigo arruma nada Só quero as siliconadas feia ou parede seque Quando me vê quer bater forte Pra eu chegue do subir Eu tô no meu cantinho observando essa espiralha Cheira que é verdade, eu gosto mais do que ela sabe Ela vem por cima, ela abre as pernas no espaguete Valdinasta Medalha de ouro na Olimpíada da Senna Vão ser poucas que vão poder usufruir de mim Vão ser poucas que vão poder me dar e repetir Graças feia do ano passado eu parei de seguir Eu só quero as siliconadas, olha elas vindo aí Eu me, tô no meu cantinho observando essa espiralha Cheira que é verdade, eu gosto mais do que ela sabe Ela vem por cima, ela abre as pernas no espaguete Valdinasta Medalha de ouro na Olimpíada da Senna Sai de 100ml no peito, inspira a brosta de fartura Andamamento nessa cavala como se eu fosse um filho caçura Meu pai, ela senta na flora, ela balança essa bunda dura A onda no canto e ela paga de louca porque ela gosta de loucura Luan no Beat, você me quer? Eu sou toda sua Luan no Beat Eu amo, eu amo Qualidade e competência Não aceite imitações Ginaldo Exclusivo O terror deles É o dogmao Não adianta esperteza É o Marcelinho 01 Eric na voz é mais um hit Desde o pessoal eu paro tudo, em PH pego geral As patas eu pego mesmo e o esprevo eu pago a pau Viajei nessa novinha, tá louca pra se envolver Vou te dar borda na xereca, você vai sentir prazer Vem devagar, devagar no macetim Mostra que sabe fazer sem machucar o tema dele Borda novinha safadinha, gostei muito de você Como faz pra nós se ter, pra nós dois meter, meter Eu tô te pedindo um pouquinho de perereca Vem cá pra sentir o voo Minha menina, minha cueca, tua face De puta garotado, trepa, trepa Tem pique, maconha, das coisa que tu não nega Eu quero ver tu fazer macete No cacete até altas horas Pra gente nova tu toma leite Re-se pra piroca Quero ver tu fazer macete No cacete até altas horas Pra gente nova tu toma leite Nesse é lá dança doidona 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 Nesse é lá dança doidona Doidona No meio do baile fazendo strip O vestido levanta seu povo balança Sarrando em mim, eu já tô de pó Duro doido pra fuder a porra da piranha Sarrando em mim, eu já tô de pó Duro doido pra fuder a porra da piranha Sarrando em mim, eu já tô de pó Duro doido pra fuder a porra da piranha Eu tô te pedindo um pouquinho de perereca Vem cá pra sentir o voo Minha cueca, tua face De puta garotado, trepa, trepa Tem pique, maconha, das coisa que tu não nega Nesse é lá dança doidona Doidona Nesse é lá dança doidona Só doidona No meio do baile fazendo strip O vestido levanta seu povo balança Sarrando em mim, eu já tô de pó Duro doido pra fuder a porra da piranha Sem ele no beat Plataforma nova Peso, peso, peso Peso, peso Verdade e competência Não aceita imitações Ginaldo Exclusive Mandando a senda Peso, peso Face de puta garotado, trepa, trepa Tem pique, maconha, das coisa que tu não nega Quero ver tu fazer macete No cacete até altas horas Galente nova tu toma leite Re-Z-Fla-P-H Quero ver tu fazer macete No cacete até altas horas Galente nova tu toma leite Nesse é lá dança doidona 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 Nesse é lá dança doidona Só doidona No meio do baile fazendo strip O vestido levanta seu pouco balança Sarrando em mim Eu já tô de pau duro doido pra fuder a porra da piranha Sarrando em mim Eu já tô de pau duro doido pra fuder a porra da piranha Sarrando em mim Eu já tô de pau duro doido pra fuder a porra da piranha Eu tô te pedindo um pouquinho de pereca Vem cá pra sentir o volume na minha cueca Tua face de puta garotado trepa trepa Tem pique, maconha, das coisa que tu não nega Nesse é lá dança doidona 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 Nesse é lá dança doidona Só doidona No meio do baile fazendo strip O vestido levanta seu pouco balança Sarrando em mim Eu já tô de pau duro doido pra fuder a porra da piranha Cê ali no beat Plataforma nova Peso, peso, peso Carrai! Qualidade e competência Não aceita imitações Ginaldo Exclusivo Mantendo a cita Naquele modelinho É o 20 Eu não lhe entendei É o Robinho Andando muito avançado Varas convocadas pra seleção da semana Pra tu ser a titular Só representar na cama De segunda a domingo Com a lista de negócio Hoje não vai ser teu dia Senão vou perder o fã Agora vou falar pra essa navinha Que eu quero comer ela Mas eu não posso Eu tenho que manter o fã Mas dessas gostosas eu gosto De todas as mulheres gostosas Acabei criando na minha sala Um curto negócio O carro virou o meu sócio Com ele eu botei o consórcio De novinha, preta, lora, moreninha Ruiva e branca De novinha, preta, lora, moreninha Ruiva e branca Ó cara, vai com a buceta Nem vou censurar minha letra Nós temos lista de piranha Loira, ruiva, branca e preta Ó cara, vai com a buceta Nem vou censurar minha letra Nós temos lista de piranha Loira, ruiva, branca e preta Vai com a buceta Nós temos lista de piranha Loira, ruiva e branca e preta Ah, como eu vou falar pra essa navinha Que eu quero comer ela Mas eu não posso Só tenho que manter o fã Mas dessas gostosas eu gosto E todas as mulheres gostosas Acabei criando na minha sala Um curto negócio O carro virou o consórcio Com ele eu botei o consórcio É o John Jones, porra Não aceita imitações Ginaldo, exclusivo Mandando a cidade Varas convocadas pra seleção da semana Pra tu ser a titular, só representar na cama De segunda a domingo com a lista de negócio Hoje não vai ser teu dia, senão vou perder o fã Agora vou falar pra essa navinha que eu quero comer Ela mais eu não posso, eu tenho que manter o fã Uma dessas gostosas eu coge De todas mulheres gostosas Acabei criando na minha sala um curto negócio Pra eu virar um dos face Com ele eu botei o consórcio Ginaldovinha, preta, lora, moreninha, ruivo e branco Ginaldovinha, preta, lora, moreninha, ruivo e branco Boca carver, vai com a buceta Nem vou se ensurar minha letra Mas tem lista de piranha, loira, ruiva, branca e bleira Boca carver, vai com a buceta Nem vou se ensurar minha letra Mas tem lista de piranha, loira, ruiva, branca e bleira Vai com a buceta, vai com a buceta, vai com a buceta Nós tem lista de piranha, loira, roupa, pega e pira Ah, como eu falo pra essa novinha que eu quero comer ela Mas eu não posso, eu tenho que não ter um foco Mas dessas gostosas eu gosto E quando há mulheres gostosas, acabei criando na minha sala um puto negócio O carro virou um consórcio, com ele eu botei um consórcio Ah, como eu falo pra essa novinha que eu quero comer ela Ah, agora eu entendi O PPB é mais uma do John Jones Não, não tem jeito Agora todas as peças se fecharam Qualidade e competência Não aceite imitações Ginaldo, exclusivo Mandando a cidade É peso ou não É o biel acelerado Vixe, sujou, sujou É o Arturzinho Baterreira Hoje eu tô tipo chefe pegando várias safadas Só pego as peso, só a siliconada Hoje eu tô no plantão trajado a mais de barra Já peguei, já peguei você, agora é só amiga danada Tô fudendo, tô fudendo ela Como tu as amigas, como as amigas Eu quero é que se foda, o bagulho é fricadinho Meu pau não tem contato assinado, o que ninguém quer Tu vai, tu vai, tu vai, chapa de skunk e royal salô Tu vai chapa de skunk e royal salô Que chapa, que chapa, se divertir então vem chapa que goça Tu vai, tu vai, tu vai chapa de skunk e royal salô Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 na verão. Querida, vamos cooperar, 50% eu pago, depois que sentar, abre o teu baú, recebe o teu presente. Vai sentar gostoso me chamando de gerente, só vai fazer o saque depois que sarrar no pente. Blogueira safada, minha pistola tá quente. Quer bater a meta, mas não contar com a sorte, vou liberar um prêmio só pra ver esse pacote. Gostosa, na melhor fase, vai sentar na minha peça. Apelido Charizard forro. Chado já deu certo, quero, quero de novo. Joga um bumbum pra lua, meu dragão vai cuspir fogo. Jogo com bumbum pra lua, meu oitão vai cuspir fogo Com bumbum pra lua, meu dragão vai cuspir fogo Com bumbum pra lua, meu dragão vai cuspir fogo Com bumbum pra lua, meu dragão vai cuspir fogo Com bumbum pra lua, meu oitão vai cuspir fogo Tu é uma praga, mano chefe! Caralho! Qualidade e competência, não aceite imitações Ginaldo, exclusivo, mandando a cidade Ah, querida, vamos cooperar, 50% eu pago Depois que sentar, abre o teu baú, recebe o teu presente Vai sentar gostoso, me chamando de gerente Só vai fazer o saque depois que sarrar no pente Blogueira safada, minha pistola tá quente Quer bater a meta, mas não contar com a sorte Vou liberar um prêmio só pra ver esse pacote Gostosa, na melhor fase, vai sentar na minha peça Apelido Charizard, porra Charizard, já deu certo Quero, quero de novo Jogo bumbum pra lua, meu dragão vai cuspir fogo Jogo bumbum pra lua, meu dragão vai cuspir fogo Jogo bumbum pra lua, meu oitão vai cuspir fogo Tu é uma praga, mano chefe! Caralho! Jogo bumbum pra lua, meu dragão vai cuspir fogo Obrigado.